Estas cadeiras são vendidas na concorrência por até cento e sessenta e nove. E na Veste Casa é só sessenta e nove e noventa ou dez vezes de seis e noventa e nove. É isso mesmo, cadeira para molde apenas dez vezes de seis e noventa e nove. É só amanhã na Veste Casa.